Economia. Quem investiu no Bitcoin em 2020 se deu bem. Em pouco mais de nove meses, a criptomoeda bateu recorde de valorização e registrou ganhos de 300%. Entendo o que é e os riscos deste investimento. Depois de passar pela valorização mais alta da história, o Bitcoin se tornou assunto central no universo dos investimentos. A cotação da criptomoeda saltou de 5 mil dólares para 34 mil dólares. As moedas digitais têm por natureza essas variações intensas de cotações. Por isso, um retorno rápido não é novidade, mas uma rápida desvalorização também não surpreende. É preciso sempre conhecer bem o investimento e ter muita cautela nas escolhas. O Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, porque existem várias no mercado, ele é uma moeda mundial. Porque a internet toda, todas as pessoas que se conectam na internet do planeta todo, conseguem negociar Bitcoins. Então, como é uma moeda mundial, existem mais variáveis que influenciam o preço do Bitcoin do que o real ou o dólar, por exemplo. Preciso ter muito cuidado, porque na mesma velocidade que ele subiu, ele pode descer, conforme eu falei. Em momentos de crise, o investidor vai para o ouro, para o dólar e agora para o Bitcoin. Quando a crise, não vou falar terminar, mas ela se estabilizar, começar a baixar a poeira, etc., esses investidores podem muito bem vender suas barras de ouro, vender seus dólares e vender também seus Bitcoins e voltar para outros investimentos mais tradicionais. O investidor ressalta que Bitcoin é uma moeda virtual e, portanto, só existe na internet. Ele também explica que a supervalorização aconteceu devido à crise mundial vivida, o que fez com que os investidores migrassem dos investimentos tradicionais para as criptomoedas, por exemplo. Com a alta demanda, o Bitcoin inflacionou. Para você investir em Bitcoin, você precisa se cadastrar em uma corretora que é diferente daquela corretora de valores tradicional de bolsa de valores. É um outro tipo de corretora que nós chamamos de exchange. Então, você vai entrar na internet, você vai procurar por várias exchanges e vai se cadastrar em uma delas. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.